Boa tarde, Piazaro! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai criar um usuário na pool da via BTC. O que acontece? Eu já tenho um usuário na pool da via BTC, mas eu minero lá PPLS Plus, PPNS, que é a mineração em pool, né? Eu tô emprestando meu poder de processamento pra pool e eu tô recebendo uma recompensa por isso. Mas eu quero começar a minera solo e concorrer na Bitcoin Lottery, na Lottery Mining aí do Bitcoin, que a recompensa hoje tá 3.125 bitcoins, mais de 1.700.000 reais. Eu uso a pool da via BTC, eu já mostrei ela antes aqui no canal, mas eu já mostrei a conta criada e hoje eu vou ensinar vocês a criar uma conta do zero. Como eu já ia ter que criar essa conta pra mim, vou aproveitar e fazer o passo a passo aqui com vocês, beleza? Então vamos vir aqui pra tela do meu computador. Então, o link é esse aqui, via btc.net, cygup e o meu código de referência. A gente vai colocar, eu vou colocar meu e-mail secundário aqui, que é o e-mail da minha empresa e vou dar um getcode. aqui a gente tem que resolver um captcha, né? Um arco e flecha, uma lixeira e duas raquetinhas. Ok. Beleza. Provavelmente ele mandou um código pro meu e-mail, né? Vamos vir aqui no meu e-mail, ó. Tem o e-mail aqui da via btc. Vou copiar o código. Vou vir aqui na via btc, vou colar o código. Vou colar que eu aceito os termos da via btc. E vou dar um cygup. A conte. Aqui é um nome de usuário. Eu já tenho o meu usuário iagodriver criado. Vou colocar aqui iagobjiga, que é meu nome. Vamos criar um password aqui. Tem que ser um password aí. Vamos confirmar. Beleza. Agora ele pede o número de celular ou Google Authenticator. Eu vou falar que eu vou colocar isso aqui depois. Depois eu coloco o número de celular. Beleza. Tá falando que eu tô pendente aqui, eu vou confirmar meu número de celular. Aqui ele já cai automático na via btc, beleza? Beleza no painel de Bitcoin. Então essa aqui é a URL da pull1, da pull2 e da pull3. É basicamente a mesma URL, só muda a porta, né? 333, porta 25, porta 433. Se eu for colocar um worker, ele falou pra colocar iagobjiga. Sempre se username que é o username que você escolher. .001 primeiro work, 002 o segundo. E assim por diante. Você pode ter quantos work que você quiser. Qualquer password é sempre 123, beleza? Se a gente vier aqui, ó. Em Mind Settings. Aqui. É. Beleza. Aqui vai estar em PPS Plus. Que é pra minerar em pull. Eu não quero minerar em pull. Eu quero minerar solo. Então eu vou dar um change aqui. Vou colocar que eu quero minerar solo. E vou confirmar. Beleza? Então a minha pull vai ser de mineração solo. Quando a gente tiver o workers. Eles vão aparecer aqui, ó. Vai aparecer a hash rate de cada um. A quanto que eles estão minerando. Então. Essa pull aqui. Mais pra frente. Eu vou colocar. Vou colocar os meus workers aqui. E vou estar minerando solo aqui. Procurando a minha recompensa. Beleza? É. Algumas outras coisas da pull, né? É. Aqui vocês podem escolher outras moedas. Que eu sei que são chá 256. E dá pra minerar com mineradoras normais. É o Bitcoin Cash. E o. XEC. As outras aqui. São outros. São outros. Nossa. Eteron Classic. Que não tinha aqui. Eu não sei qual que é o. Qual que é o algoritmo. Da. Eteron Clash. Mas depois eu vejo isso aí. É. Acabaram de adicionar isso aqui. Então. A gente vai deixar em Bitcoin a nossa. E a gente vai começar a procurar solo. É. Se a gente vier aqui. Vai ter algumas outras coisas. A gente pode. É. Calcular. Quanto que a gente vai ganhar. Baseado na nossa. Hashrate. Né. Por exemplo. Ah. Você comprou uma mineradora legal aqui. De. 120 teras. E você. Você minerar em pull. Você vai ganhar 7 dólares. E 29. Tem algumas outras coisinhas aqui. Mas o que importa no momento. É isso aqui. É a gente criar a nossa conta. E configurar ela para minerar solo. O meu worker vai ter que se chamar. Iago Bijega. 001. Beleza? Então. É assim que vocês vão criar. Uma conta na via BTC. Bem simples. Bem fácil. Qualquer criança faz. Qualquer criança brinca. Beleza? Tá gostando dos vídeos. Tá gostando do canal. Tá gostando desse conteúdo. Sobre criptomoedas. Sobre mineração. Sobre criptoativos. Deixa o teu like. Deixa o teu comentário. Se inscreve aí no canal. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.